E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo indo às compras. Isso mesmo, galera. Hoje eu vou fazer um vídeo indo às compras e essas compras não são pra essa casa aqui que cês tão vendo aqui no fundo do vídeo. As compras de hoje é pra casa da minha mãe e do meu pai. Cês sabem que eu realizei um grande sonho meu, um sonho que é desde criança esse sonho, que é o sonho de poder dar uma casa pra minha família, uma casa pro meu pai e pra minha mãe. Afinal, eles já fizeram muitas coisas boas por mim. Meu pai e minha mãe sempre lutou muito assim pra poder me dar uma educação, pra me dar as coisas dentro de casa, pra ter o nosso pão de cada dia. E essa casa foi uma enorme conquista, um grande sonho realizado. Só que tá faltando algumas coisas por lá. Tá faltando algumas coisinhas, mano, que vão fazer a diferença. E nesse vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo pra vocês me ajudar aí, ó, nas compras. Eu só tô meio triste com esse vídeo porque eu vou falar, a gente vai gastar. A gente vai gastar e não vai gastar 10, 100 reais, não. A gente vai gastar mais de mil reais lá hoje. Se fosse mil reais ainda tava bom. O problema é que é mais de 2 mil, mais de 3 mil e por aí vai. Vocês vão entender certinho a hora que a gente estiver lá fazendo as compras. Ó, eu chamei uma pessoa aqui pra ir junto comigo, que é o Gabriel, né? E aí, bebês, como vocês estão? O Gabriel veio aqui junto comigo e ele está com o Fiofó na ripa, rapaziada. Porque, ó, colocou o carro aqui dentro de casa, né? Colocou o carro aqui dentro de casa porque a gente descobriu aí que o carro dele foi vandalizado ali na rua. Inclusive, foi vandalizado por aquele mesmo cara que tava dando em cima da Andressa, da minha namorada, né? Mandou uma mensagem pra ele falando um monte de coisa. Tendo que é perfil fake, mas a gente já fitou que é o cara, né? Já fitamos que é o cara. Bom, rapaziada, já que o carro dele tá guardadinho aqui, ó. Muito bem guardado. Ninguém vai zoar lá na rua. Vamos sair daqui agora, vamos às compras aí. Ó, já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificação também, porque tá saindo um vídeo aqui meio-dia, o outro seis horas da tarde, todos os dias. Então, o seu sininho ativado aí é muito importante pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, bora lá? Let's go! Rapaziada, tamo chegando ali, nós vai no shopping, tá ligado? E, mano, nós pegamos um trânsito aqui, tá coisa de louco. Ó, vamos vindo aqui. A maracona, mano, eu boto essa caminhonete, velho. Ela é bem legal por dentro, o colantão dela aqui, tá ligado? Tipo, né, tá olhando o som aqui, tá ligado? O som dela é bem forte, mano, chega a doer os ouvidos. Não sei que é assim, tamo chegando ali no shopping, a gente vai no shopping, na hora que chegar lá, a gente vai tentar gravar do celular, porque vocês que acompanham aqui o canal faz tempo, vocês tá ligado que eu já tive problema com segurança do shopping, que não deixa gravar com essa câmera que vocês estão vendo eu filmar aqui agora. Então, vamos torcer pra não arrumar confusão com segurança, né? Vamos lá. Passeada, chegamos aqui, mano, e vamos na busca de uma loja agora, segundo assim, já tá olhando daquele jeito, tá ligado? Daquele jeito. É hoje que, sei não, como um bufetão, tá ligado? Hoje o Mendola vai entender como que ia ser youtuber de vídeo shopping gravando, tá ligado? Os caras já estão olhando tudo, tá ligado? Já estão olhando, já estão olhando. Mas relaxa, o que o máximo que pode fazer é levar uma chave de braço, me sossega ali, agora eu quero saber que loja que eu vou encontrar o que eu tô mais precisando, que é uma TV, tá ligado? Não sei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Do jeito que é pão duro, ele vai botar umas 10 lojas aqui, fazer leilão. Só chegar aqui e já comprar uns uns desses aqui pra mim. Isso aqui é caro, isso aqui que legal, velho. Compre com a Andressa. O que você acha que eu vou dar uma olhadinha aqui? Não, desse aqui eu compro pra me pegar e chupar o ar de ficar falando fino, mano. Ficar falando fino. Hã? O que você acha? O tamanho do meu orçamento tá aqui, ó. Nesses aqui. Você acha que esse aqui, né? Isso aqui é um pônei? Uma vaquinha. Ah, uma vaquinha. Isso é uma vaquinha. Olha o da vaquinha, eu queria o da vaquinha. Aí, ó. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, hein. Acho que eu vou abrir aqui já. Por quê, tá ligado? Pra nós chegar ali na loja, como é que for, eu vou chegar desse jeito, ó. E aí, eu quero comprar uma televisão. Tem uma televisão? Será que vão me atender? Não. A voz desse jeito? Rapaziada, minha voz ficou fina com esse negócio, né? Já voltou normal? Será, mano? Já. Hã? Pera aí. Eu quero uma televisão de 60 polegadas. Você tem aí pra vender? Será que eles vão ter? Então, vamos descobrir, rapaziada, ó. Eu e minha vaquinha aqui, eu vou levar minha vaquinha junto comigo. E se o segurança vir falar comigo, eu vou conversar com ele com esse gás na boca. Eu acho que vai ser bem legal. Minha voz tá parecendo um Minion. Eu acho que se você for atendido, já é muito. Na boa. Porque você falou que é essa voz, o cara vai falar, ixi, mano, que loucura isso aqui, velho. Você é louco, ó. Vamos achar a Bidita Loja? Que eu tava procurando aqui, mas já deu uma volta à toa aqui no shopping. Você viu uma liberação lá? O que é isso? Ele deu pra que filmar aqui dentro. Não, a gente vai falar. Não é? Não, a gente vai falar. É que eu já sei que o senhor está conhecido. Então, você vê o que é. Vocês estão vendo, né? Falei que persegue. É perseguição com o youtuber. Toda vez que o youtuber vem no shopping, vocês fazem isso. O pessoal filma, tira foto, ninguém fala nada. Aí vê uma câmera de youtuber e os caras vêm. A gente tá perguntando pra saber se vai pra youtuber alguma coisa. A gente precisa ter ciência do que vai acontecer. Falei pra vocês, que youtuber vem aqui, mano, o segurança já vem na bola, tá ligado? Hoje ficou a voz agora, agora ficou estranho, hein? Puxa! Rapaziada, hoje ficou minha voz, mano, com esse negócio. Ô, mãe, o que você tá rindo aí, mano? Que babaca. O negócio tem até uma tontura. Tá pega, mano. Caiu a pressão, viado. Mano, imagina a hora que você for falar com o cara. Mano, caiu a pressão, viado. Segurei, mano. Sério, mano. Você tá falando sério? Sério, viado? Nossa, eu vou fazer... É praga de segurança, tá ligado? Mano, caiu a minha pressão, velho. Tá meio branco, mano. Não, é sério, tô falando sério, mano? Não, eu não tô nem falo. Não sei se eu te amolecer, mano. Será que é porque eu puxei muito gás? Foi, óbvio. Certeza. Então, vamos achar o Magazine Luiza Urgente. Ó, não é patrocinado esse vídeo, não. Pode ser a Casas Bahia. Não sei onde que a gente vai achar a bendita televisão. É por aqui, ó. Ó, acho que a gente já achou. Eu acho que é logo ali, mano. É logo ali, ó. Tá dando tortura de novo, óbvio. Isso aqui não pode ser inalado. Não façam isso em casa. Não façam. Nossa, eu queria uma televisão assim de 60 polegadas. Você tem? Tenho. 58 também, assim, ó. Tô acabando no gás aqui. Minha voz vai voltar ao normal, ó. Sim, eu tô 65. Só 65. 58 lá no outro lado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Tá bom que você chama? Tá bom. O Cacau, né? Cacau, ele vai mostrar aqui pra gente. Já eu falei com vocês aí. Porque, mano, quase foi expulso ali já. Vocês viram, mano. Não é fácil de gravar no último. Falei pra vocês. Vamos ver aqui o que a gente não encontra. Ó, tem vários aqui, mano. E eu não sei qual que vai ser que a gente vai escolher. Mas, provavelmente, uma dessas aqui. Vamos tentar achar uma no melhor custo-benefício, tá ligado? Duas horas depois. Olha aí, rapaziada, ó. Compramos aí as duas TVs, mano. Pra casa lá. Uma de 55 e a outra de 60 polegadas. Eu quero ver agora a reação do meu pai na hora que a gente chegar lá em casa com essa televisão. Porque o meu pai gosta muito de televisão. Ele gosta muito de assistir filme, tá ligado? E eu tenho certeza que ele vai curtir bastante aquilo ali. Então, ela vai ajudar a gente aqui agora a levar lá pra caminhonete. Foi muita gente boa aqui. Vai até ajudar a gente a levar. Vê se pode uma coisa desse. Então, que vamos, né? Compramos aqui agora as televisão. Ai, meu Deus. Deu um aperto no peito, viu? Deu um aperto no peito. Vou falar pra vocês. O negócio... É cá! Cá! A carteira ficou mais fina agora, não ficou não, Mike? Ficou, mano. O limite de dívida nos bancos deu uma reduzida agora depois dessa, hein? Aquela televisão é quase o meu tamanho, velho. Tão grande que ela é. E olha, vai sair até num lugar secreto aqui. Vai! Tá pego. Olha o que é. A gente tá fugindo do segurança. Eu não sabia que existia... É. Segurança tá atrás de nós que nós ganhamos. Ele tá até agora. Acha nós aí, segurança. Vamos lá. Ele tá atrás de nós. Ele tá atrás de nós. Ele tá corrompendo, né? Uma hora dessa. Ele tá dentro de uma salinha. Não. Vendo nós em uma câmera, tá ligado? Não, porque ele é nosso fã, mano. Ele é nosso fã. Galera, vocês não têm ideia. A gente foi dar uma volta no shopping e ainda encontrou o segurança que veio brigar naquela hora. E a gente encontrou ele do outro lado do shopping. E aí a gente voltou aqui na loja pra buscar a televisão, pra comprar a televisão. E aí quando a gente viu, ele já chegou primeiro que a gente aqui. Ele tava escoltando, né? Tá ligado? Ele veio por uma passagem subterrânea. É verdade. Tá ligado? Tudo isso pra pegar e chegar primeiro que a gente. Mano, o cara é nosso fã. Ele tá esperando mais uma foto. É nada que é ele. É nada. É ele, mano. Não, não é ele, não, mano. Será? Eu acho que é, hein? Olha lá. É ele mesmo? É. Só dá ali. A televisãozona vai entrar no elevador. Ué? Entrou. Entrou aqui? Menos um. Olha lá, Maduala. Menos dois. Menos dois? É, menos dois. Acho que é menos três, então. Porque não tem menos dois. Deve ser algum desses. Não, e detalhe. Eu ia ser cavaleiro, né? Eu ia perguntar pra ela se queria carregar. Mas por causa do carrinho, por causa do carrinho, a gente deixa ela. É desse aqui? Aí sim, ó. Ai, meu Deus. Bora lá. Rapaziada, agora a gente só precisa saber onde foi que eu coloquei a camionete, mano. O que é? Agora eu não lembro. A gente subiu pela escada. Então vem meio perdido, certeza? É meio que pra cá, né? Não, é perto da máquina de ursinho. Isso. Só o carro. Ah, aí. A máquina de ursinho é referência, mano. Mano, esse estacionamento aqui é gostoso vir de XJ, tá ligado? XJ aqui, o negócio é louco. Ó. Vamos indo aqui? A gente vai encontrar a camionete. Vamos colocar as coisas na calceria. E bora pra casa, mano. Bora pra casa. Gastamos um dinheirão aqui hoje. Mas fui por um bem maior, tá ligado? Por alguma coisa lá pra casa. E essas TVs aí, vai dar pra gente assistir bastante coisa. Vai dar pra gente curtir bastante com ela lá em casa. A gente vai ter que parar de ir em cinema agora, hein, Maicon? É. Pra você pagar essa televisão, você vai ficar sem no cinema uns dois anos. Tô louco, mas o pior que o cinema é barato, né? Esse que é o pior, né? Hoje em dia, né? 15hão o cinema, sei lá. É uns 15h, 20h. É, então. Mano, vai tá meio perdido aqui. Ainda vai encontrar. Aqui, ó. É lá, vamos. É lá mesmo. É pra lá. Tá ali. Ali, ó. Aquele rumo. Ô, pai. Acabamos de chegar aqui, ó. Trouxemos uma novidade aqui pra casa. Uma novidade aí, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Aqui atrás aqui é novidade, hein? Abre aqui o trem. Opa, ó aí. Rapaz, agora dá pra assistir uma tela. Agora só o negócio é não carregar esse trem aqui. Tomar cuidado aqui. As duas tá juntas aí, ó. Tem que tomar um cuidado. Ó, vamos fazer o seguinte. Mendolo, dá uma força pra nós. Agora. Você dá um apoio aí no meio. Então você vai lá na ponta lá, Mendolo. Ó. Cuidado, vai de um. De melhor que você não... O que é que eu pego aqui na ponta, né? No meio, pego no meio. Aí. Ah, também, ó. Cuidado isso aqui, ó. Cuidado, desviado aí, chico. Meu Deus. Cuidado, rapaz, que se cair isso aqui no chão, vai cair uma moto aqui no chão, velho. Vai cair uma... Ah, não, meu Deus. Arrebente, bateu. Muito, muito. Calma aí, calma aí. Cuidado, cuidado. Aí. Mais pra cá, rapaz. Aqui, ó. Aí. Chegou. Rapaz, do céu. É, velho. Eu ia falar pra você aí, viu? Isso aí. Você tem que encarar, só carregar, velho. Você é louco. Ó, não, não deixei mijar aí, não. Ele vai mijar aí, ó. Você vai queimar esse negócio. Vai lá, né, gente? Ô, mãe. Aí, ó. Cadê a turma do sofá, mãe? Esse povo do sofá tá enrolando, hein? É, sim, é. É pra ter cheiro com o sofazão aqui, hein? Acho que eles não tão querendo transferir. Televisão já tá aqui. Jack já tá até... Ô, mãe. Agora eu entendi o que a gente tava chamando de traíra. Traíra? Porque a hora que ele viu os seus pais, ele largou você. Eu achei que ele ia chegar, né? Ficar com você e foram todos os seus pais. Ele subiu aqui só porque meu pai veio aqui. Senão ele tava lá embaixo ainda. Agora tá fazendo sentido o porquê que o Jack é traíra. Aí, rapaziada. Jack é um traíra. Sobe a hashtag. Agora vai tentar ver aqui, ó. Como que abre esse negócio aqui, né? Pra depois, né? Instalar o trabalho. Instalar. Então, comprei o suportinho também. Cadê o suportinho? Comprei o suportinho ali. Que daí, tipo assim, foi caro. Então, né? Já economizou aí na parte de instalar agora, né? Aí já deixou... Virar ele pra você. Instalar. Só que eu acho que ela é bem pesada, viu? Até o peixinho tá mais feliz, parece? Então, aqui, ó. Isso aqui eu nomeei ele já, rapaziada. O nome do peixe agora é Intention. Ele, em homenagem a uma vodka barata que não anda tomando aí, que é muito boa. O nome dele virou Intention. Né, Intention? Esse é o Intention, rapaziada. E aquele ali é o Jack. Traíra. Jack Traíra. Traga a punta. Ai, meu Deus. Podia até você criar outro nome nessa casa. Nossa, tá ventando ali fora, hein, ó. Tempestade? Não. Vai chover feio, hein? Você é louco. Londrina, o tempo anda louco. Bom, rapaziada. Compra feita com sucesso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Foi uma adrenalina, eu confesso, quase. Fomos presos pelo segurança. O segurança tá perseguindo nós loucamente. Só porque eu comentei no começo do vídeo que ele ia perseguir nós, vocês viram, né, mano? Eu acho que, tipo assim, quando é youtuber, mano, os caras já seguem. Tá ligado? Você chega lá e filma com o celular e ele não fala nada. Mas viu a câmera, mano? Os caras ficam louco, 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 louco. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima é nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.